Fala aí amigo inscrito no canal Tá Na Rede FC Eu sou o Fizio e voltamos a mais um vídeo da série Invictus aqui no canal E como vocês viram no último episódio a gente perdeu aí pro Barcelona Um jogo apertado aí tive a chance de conseguir pelo menos um empate Pra manter o Botafogo na sequência da série Invictus Não deu infelizmente o Botafogo para no seu quarto vídeo O Botafogo até que foi bem, conseguiu uma boa campanha aí Foram duas vitórias, o terceiro jogo a gente acabou caindo na conexão Então fizemos o quarto jogo e acabamos perdendo pro Barcelona Lembrando que é só pedreira né galera A série Invictus pra quem não conhece é uma série das divisões online Que eu só jogo com o time BR Não importa qual time, você escolhe o time que eu jogo Eu vou pra cima com esse time BR E a gente só encontra o que de praxe a gente encontra nas divisões online Quem conhece PS, quem joga PS sabe que é Barcelona, Real, Bayern de Munique E por aí vai Mas quase sempre Real Madrid Bom, não importa gente, o que importa é a ideia da série De realmente encontrar um desafio grande aí com os times brasileiros No último episódio da série Eu pedi pra vocês deixarem nos comentários Com qual time a gente daria a sequência na série E o time mais citado seria o time da vez Eu mudei um pouquinho Realmente o time mais citado vai ser o time da vez Vai ser o time desse vídeo Já adiantando é o Jack Nosso grandioso Joinville Do meu amigo Wellington Que dá uma força tremenda aí no canal Divulgando, divulgando nas lives Muito obrigado Wellington Obrigado aí pela força Te agradeço aqui agora Dando salve pra você Então sim, o Jack foi mais citado Mas eu vou fazer uma ordem aqui Porque às vezes a pessoa pode votar uma vez só E aí se ele não pode votar no próximo jogo O time dele não é citado Ele nunca vai aparecer aqui Então eu resolvi fazer a série com todos os times Que foram citados nos comentários do vídeo passado Então seguindo a sequência aí Do mais citado que foi o Jack Vamos pro Palmeiras Depois Internacional de Porto Alegre O Cruzeiro e fechando com o Bahia Então se você quer também Que eu jogue com o seu time aqui na série Invictus Deixe nos comentários aí Qual time você quer que continue a série Lembrando que os times que foram citados Nesse vídeo aqui Vão seguir essa fila aqui Depois do Bahia, certo? Jack, Palmeiras, Internacional Cruzeiro, Bahia E aí sim os times mais citados nesse vídeo Por exemplo, se o Corinthians for citado 10 vezes O Corinthians vem atrás do Bahia Certo? Se tiver um voto só pro esporte O esporte entra na fila também Beleza? Acho que deu pra entender Então vamos lá Sem mais delongas Vamos buscar o nosso glorioso Jack Pra cima dele, Jack Então tá o Jack posicionado aqui Vamos então buscar nosso aniversário A gente só tem duas estrelinhas aqui O Jack vai ser duro, hein? Mas vamos lá Vamos lá, Wellington Torça comigo aí Vamos buscar nosso aniversário Então vamos lá Mais um desafio aqui da série Invictus Dessa vez estamos com o Joinville Contra o Chelsea O London UFC A parada é dura Vamos lá, Jack Vamos tentar fazer um milagre aqui A gente conseguir Bater o todo poderoso Chelsea Aqui no primeiro episódio Do Joinville Na série Invictus Vamos que vamos, gente Começa o jogo ali O cara, eu pensei que ele já tinha largado o controle E começa a partida Vamos lá Thiago Luiz vem Na marcação ali Já faz a inversão Pra quê? Se eu tô privando a Vít Tocou ali pro quadrado Vai ser duro marcar esse time, hein? Lá vem Renato Falando lá Fecha aí Fecha aí Boa, boa Isso Vamos lá Vamos Heráquias Já tocou errado Nos pés do Fabregas Aí complica, hein? Não pode vacilar Agora sim Vamos, Glutício Sai jogando Kempis Já tocou errado Boa, boa Vamos, Thiago Luiz Vai Vai, Marion Vai, Marion Insiste, Marion Tudo bem, tudo bem É só não errar no bote Isso, Augusto César Chegando a marcação O Swellington O Hasen Vem pra cima do Swellington Vem chegar a marcação ali Tocou no meio Tentou a tabela ali Renato Toma a bola E sai Puxando o contra-ataque Pro time do Jack Marcelinho Tentou fazer a finta ali Já perdeu a bola Pro Fabregas Chegando o Oscar Já passou da marcação Lá vem o quadrado Vai cruzar no meio Bateu Desviou Quando o goleiro O goleiro vai pros canteiros Segura o primeiro ataque Do Chelsea No comecinho da partida Quase, quase que a gente Tomou o nosso Primeiro golzinho Aqui, ó Boa, goleirão É o Agenor Se eu não me engano O goleiro Tá aí o Diego Costa Quase abriu o placar Do time do Chelsea Vamos que vamos, Jack Vamos segurar Essa pedreira aí, Jack Vamos lá Guti subiu Bateu O goleiro É do Chelsea É Fabregas Não, bobeira Ali A bola tava na cabeça Do Guti A bola acabou passando direto E aí caiu nos pés Do Fabregas Que não teve trabalho Tocou pro fundo Olha Que vassura Ah, você não sabe Que a situação É complicada Vamos tentar trabalhar Essa bola Já saiu jogando errado Lá vem Chelsea Com o Hazard Vou a bola no meio Subi o Azag Faz o corte Ali, ó Marcação vem dura Por baixo Já cortou Boa, boa, Renato Vamos lá, Marcelinho Isso, Marcelinho Paraíba Vem carregando a bola Pro Jack Meu carrinho Por baixo O Juiz mandou seguir Insiste, Marcelinho Isso, Marcelinho Mas já perdeu a bola A diferença Física Dos jogadores É muito grande Acho que a grande dificuldade Para ele jogar aqui Com os times BR É justamente isso, né Existe uma diferença Muito grande Mas lá vem Jack Douglas Santos Tentou fazer a jogada Perdeu Passou para Marcelinho Paraíba Fez a finta Tocou para o Renato Olha quem está pedindo Ali no meio É o Thiago Luiz Vira embaixo, Thiago Bateu a bola Vai por cima Primeira chegada Do Jack Aqui Para cima Do Chelsea Dezenove minutos Lembrando Lembrando pessoal Se a gente empatar Ou vencer Para o Chelsea A gente continua Com o Jack No próximo vídeo Vambora Cortuá Está com medo Cortuá Subiu o Guti Ali Desviou Tocou para o Renato Thiago Luiz Já soltou ali Para o Augusto César Já saiu da marcação Lá vem Jack Tentou fazer a inversão Da jogada Perdeu Marion Cuidado Marion Isso Marion Está com o Marcelinho Marcelinho Já tabelou Lá vem Se chega no Thiago Luiz Zero gol Aperta Aperta aquele gênio Já tocou ali Para o Hazard Vem contra-ataque Do Chelsea Boa Guti Antecipou ali A chegada do Oscar Marion A passagem do Sué Então lá vem Lá vem Joinville Vai vir bola na área Quem é que sobe Afasta de qualquer maneira A bola ainda do Jack Bate o Thiago Luiz Bateu Segura o Coutuá Jack vem Colocando as manguinhas De fora E vem para cima Do Chelsea Lá vem o Hazard Sué Tu chega na marcação Como chama Ih Olha o Hazard Ganhou na dividida Esse é o grande problema Tentou fazer a finta Vem a marcação Por baixo Olha lá o gol Gol Do Chelsea Mais uma vez Que bobeira Ali De novo A gente perdeu a bola Perdemos Essa era a bola Turquia não podia ter perdido De jeito nenhum Acabou vacilando Ali Estava sozinho O Sesc Fábricas Tocou O goleirão Caiu antes A bola morreu No fundo da rede 2x0 Para o Chelsea Não chega É o primeiro jogo Do Jack Aqui na série Invictus Se perder Já se despede No primeiro vídeo Da série Com o Jack Cortou lá Fazendo a graça Ali Vamos apertar Vamos apertar Lá vai Matite Marcelinho Chega no Ivanovic Tocou de calcanha Para a quadrada Tocou errado Tocou aqui Nos pés de Renato Já perdeu a bola Tocou O Chelsea Batecipa Faz o corte Já O nome do lançamento Para Thiago Luiz Pode ser o gol Do Jack Bateu A bola Vai para fora Do gol Primeira Chegada com muito perigo Do Joinville Aqui no segundo tempo Thiago Luiz Perdeu grande oportunidade No lançamento Do Jael Teve chance De fazer o gol E para antes diminuir A diferença do placar O Jael Recebeu o Jael O Thiago Luiz Partindo E boa Grande lance Do Thiago Luiz Grande lance Pode ser Olha lá Que atrapalhado ali Marcelinho Paraíba Perdeu a bola Perdeu a chance De ter batido Para o gol O Thiago Luiz Já fez a abertura Para a quadrada Soltou para o Fábricas Vem chegando o Chelsea Olha lá Tocou no meio Para a Hazard Tabelo com os carros Bateu para o gol Defendeu a Genoa Chegando a marcação Puro baixo Fazer o corte Do João em vida Mas a balanda Sobra para o Hazard Tentou fazer a graça E perdeu Olha quem está saindo ali Vamos Augusto César Vamos lá Carrega Augusto César É só jogar na área Cruzou na área Quem é que sobe Jael cabeceou O Cortuá no meio Segura firme Mais uma chegada Do João em vida 2 a 0 Saiu jogando errado ali O quadrado Tabelo Boa Jael É para fazer Vamos Augusto César Bateu Cortuá mais uma vez Marcelinho Olha que lance Vai bater de longe Afasta de qualquer maneira O Jeca Aperta aqui O Chelsea Saiu jogando errado Lá vem Renato Tocou no meio Para Jael Para Jael Augusto César Vai ter a chance Da batida Travou ali Conseguiu fazer o corte Mais uma vez Renato O Joinville Vem chegando Aí tocou errado Pressando o Joinville Para cima do Chelsea Sóceu 70 minutos 70 minutos de jogo Fez a finta do Hazen Ele é muito rápido Mas já está cansadão ali Chega a marcação 2 a 4 expulsar Vamos lá Morde Morde Isso Isso Afasta Manda por cima O Kempis Olha lá Grande chance Afasta os jogadores De qualquer maneira Quadrado Tocou para o Fabregas Isso Antecipou Fez o corte Augusto César Tocou para Jael O Joinville Vem chegando Kempis Tem a chegada ali Do lateral É para ele Aí bobeou Matite tomou a bola Agora toma ele contra-ataque O que o juiz deu O juiz deu impedimento Ali do ataque O Jack acordou Mas infelizmente Acordou tarde Rute Thiago Luiz Tentou fazer a jogada Para cima do Felipe Luiz perdeu a bola O Ante está com o Hazen Quem é que chega no ele Está todo mundo morto Ninguém está aguentando Mais correr Boa Suelenton toma a bola dele Manda por cima Isso Vamos lá Jael Vamos lá Jael Não deu para aproveitar O lance ali Quadrado Recebeu Fez a tabela Mas Marcelinho Paraíba está esperto Tomou a bola dele Tocou para Renato Jael Faz o giro Tocou para Paraíba Mais uma vez Aí perdeu a bola Lá vem o time Com o quadrado Lançamento por cima Augusto César Consegue fazer o corte Renato Ficou errado Vai acabar o jogo O Jack vai indo embora E apita o árbitro Final de partida Fim de jogo Fim de papo Para o João em vida Na série Invictus Foi duas bobeadas ali Que foram fatais Para o nosso Jack O time até deu uma pressão No início do segundo tempo Mas infelizmente não deu O Jack está fora da série Invictus E se você gostou Não esqueça do like Não esqueça aí De deixar seu comentário Qual time você quer Que eu jogue a série Invictus Infelizmente o Wellington Infelizmente o torcedor do Jack Não deu para o João em vida Continuar aqui na série E se você gostou Galera Não esqueça de deixar o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Gostou da série Gostou do canal Se inscreva aí Para ajudar o canal A crescer cada vez mais Como eu avisei no início do vídeo A gente vai de Palmeiras No próximo episódio Da série Invictus Beleza pessoal Então Fico por aqui A gente se vê no próximo vídeo Com o Palmeiras Um abraço pessoal Até a próxima Valeu